Ter feito parte por 30 anos no serviço ativo da Polícia Militar, convivendo com todos os servidores da segurança e dizer que o compromisso... Nós interrompemos neste momento a prestação de contas do governo no Assembleia Fiscaliza do Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública para podermos passar para a reunião extraordinária que neste momento foi aberta pelo presidente Tadeu Martins Leite. O deputado João Vítor Xavier foi requisitado para fazer a leitura da ata da última reunião. Vamos acompanhar os trabalhos que têm seis projetos de lei na pauta para serem analisados. Vamos acompanhar. ...da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e subscreve a mesma. Informada a destinação da reunião, compõe a mesa o excelentíssimo senhor Diomar Silveira, presidente do Instituto Cultural Filarmônica, desembargador Wagner Wilson Ferreira, superintendente da Orquestra Jovem e do Coral Infanto Juvenil do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, representando o presidente, desembargador José Arthur Filho, desembargador Otávio Augusto Nigris Boccalini, presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, desembargador Flávio Bozon Gamboge, do Tribunal Regional Federal da Sexta Região, a excelentíssima senhora Milena Andrade Pedrosa, secretária de Estado Adjunta de Cultura e Turismo, e o excelentíssimo senhor Fábio Mechetti, diretor artístico e regente titular da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Também os deputados Adriano Alvarenga e grego da Fundação, este autor do requerimento que deu origem a esta homenagem. Registrada a presença de convidados, ouve-se o hino nacional após a exibição de vídeo, e após a exibição de vídeo, fazem uso da palavra o deputado grego da Fundação, e após a entrega de placa, o senhor Diomar Oliveira e o presidente. Após a apresentação musical, a presidência agradece a presença de todos, e cumprido o objetivo da convocação, encerra a reunião. Convocadas, deputadas e deputados, para a extraordinária de amanhã, dia 20, às 10 horas, nos termos do edital de convocação, e para a ordinária também, de amanhã, às 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada, levanta-se a reunião. É esta ata, senhor presidente. Em discussão a ata, para discutir com a palavra o deputado Bruno Engler. Por favor, ligar o microfone, deputado Bruno Engler. Antes de a gente começar os trabalhos, senhor presidente, eu gostaria de pedir um minuto de silêncio em memória ao casal Luan e Caroline, que morreu naquele ataque covarde no Paraná. É regimental, um minuto de silêncio neste plenário. Presidente, eu queria, antes desse minuto de silêncio, agradecer ao deputado Bruno Engler. Os dois são irmãos vicentinos, eram um confrade, uma consórcia, eram jovens da Sociedade São Vicente de Paulo, da qual eu faço parte. Então, esse é um minuto de silêncio também, em nome de toda a Sociedade São Vicente de Paulo do Brasil. Um minuto de silêncio. Presidente, por que nós vamos fazer esse minuto de silêncio? Eu também estava aqui para pedi-lo mesmo. Eu sei que não é comum, mas nós tivemos o falecimento também da professora militante e companheira Elisabeth Mouton, que eu gostaria também de render esse minuto de silêncio. E, em razão do assassinato do nosso José Silva Nascimento, carinhosamente conhecido como Zé dos Peixes, nós também pedimos a todos do assentamento Oziel e governador Valadares que possa esse minuto de silêncio se somar a esse respeito aos que morreram e às vítimas também da violência. É regimental. Obrigado. 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 Não havendo retificação a ser feita, dou-a por aprovada. Pela ordem, presidente. Pela ordem, a palavra do deputado Duarte Bechim. Senhor presidente, dirijo-me à vossa excelência, como também membro da mesa diretora desta casa, aos pares, senhoras e senhores deputados. O ocorrido ontem, mais uma vez, a repetição do que aconteceu ontem nessa casa, quando o deputado João Magalhães foi agredido fisicamente. Há uma semana atrás, o deputado Gustavo Valadares foi agredido verbalmente e ontem o deputado João Magalhães foi agredido fisicamente. E a gente entende que essa agressão tenha sido de servidores públicos, que vai além, que pode ainda ser da nossa segurança pública. E o que nos choca, senhor presidente, é que a mesma sensação que nós estamos sentindo na casa, de que não temos espaço para continuar a trabalhar, votar livremente, manifestar, porque existem ameaças rondando dentro da própria casa. Quem vota o projeto, quem discute o projeto, são os deputados. e eles têm que serem respeitados. Eu quero aqui pedir à nossa polícia do Legislativo, que é muito atuante, ainda mais vigilância, porque eu tenho notado que alguns parlamentares incitam quem está de fora a agredir os que estão de dentro. E é muito grave. É muito grave que eu quero trazer nessa manhã, a vossa excelência, aos demais membros da mesa, na condição também de segundo vice-presidente, nós temos que cuidar dessa situação. As coisas começam, presidente, é da forma que iniciou com Valadares. Primeiro verbal, depois fisicamente. Onde nós vamos chegar? E se for servidor público, senhor presidente, o regimento que conduz a vida pública deles, deve dizer lá, e eles devam ser punidos por agredir autoridades e pessoas em qualquer que seja o local. Então, eu quero deixar aqui registrado, quero pedir que, na reunião da mesa da próxima, tratemos em conjunto dessa situação, porque nós não podemos ser, dentro da própria casa, ameaçados no nosso trabalho. e o deputado João Magalhães, que é uma pessoa que é zelosa, cumpridora das suas responsabilidades, há sido. O João Magalhães, ontem, ao ser agredido, eu me senti na mesma forma, na mesma intensidade, junto com ele, porque, em 1900, em 2018, naquele mesmo ambiente que nós estávamos ontem, na Assembleia Fiscaliza, em 2017, um deputado de oposição ligou ao presidente da Assembleia da época, deputado Diniz Pinheiro, pedindo a ele que eu transferisse a reunião daquele ambiente fechado para o público. E o presidente Diniz me disse, se você sentir que há segurança, transfira. A responsabilidade é do presidente da reunião. E eu disse que não estava seguro, permaneci lá e foi invadido aquele espaço e apenas dois policiais conseguiram conter os manifestantes que vieram para me agredir e não tinha para onde sair e foi um ambiente muito ruim. E eu senti com o João Magalhães isso ontem. Querem vir à Assembleia? Venham. Querem pedir apoio do projeto? Peçam. Mas respeitem, assim como nós respeitamos. O que fizeram ontem não pode continuar. Nós não podemos ser vítimas de pessoas que vêm aqui manifestar e nos amedrontar e nos ameaçar e nos agredir, pior. Então o que aconteceu com o João Magalhães sirva de exemplo para que essa casa tome medidas visando que repila qualquer situação de agressão que seja moral, física, a qualquer parlamentar dessa casa. Fica registrado, senhor presidente. Obrigado, deputado Adichir. Pelo deputado Alencar da Silveira. Ser solidário ao João, da mesma forma que nós fomos ao coronel Sandro no mandato passado. O coronel Sandro também foi agredido. o paderneiro, se vamos colocar assim, no mandato passado. O coronel Sandro foi agredido com a sua família e aqui pela segunda vez nós não podemos aceitar. Eu acho que quando faz qualquer coisa com o deputado Gustavo, está fazendo com o parlamento. eu deixava isso claro ontem. Quando faz com o João Magalhães, está fazendo com o parlamento. Ontem foi o João, semana passada o Gustavo, na próxima semana, será quem? O deputado Duarte Bechir falou realmente numa próxima reunião da mesa. Eu acho que Vossa Excelência já tinha que chamar uma reunião para agora à tarde para a gente já tomar uma decisão, não só a Vossa Excelência, mas com a mesa toda. Nós temos que proibir a entrada. Deu um problema uma vez, senhor presidente? Tem que ser proibido. Antigamente tinha isso. Nós tínhamos um livro aqui, para quem não sabe, das pessoas que davam problemas nessa casa. E, antes de ter o controle de entrada, era muito pior. Mas nós tínhamos ali. E a pessoa que trazia o problema para dentro dessa casa, todo mundo lembra disso, que acontecia em banheiros, acontecia em casas aqui, nós tínhamos essa lista e essa pessoa entrava ali, já tinha um guarda, a polícia legislativa do lado e pedia a retirada dele, porque isso aqui não é casa de baderna. Nós não podemos aceitar de forma nenhuma. Nós não estamos acostumados com isso em Minas Gerais. fatos isolados como esse. Nós não estamos acostumados em Minas Gerais. Ah, porque é bonito, aconteceu lá no Paraná, invadiram, fizeram, virou moda, lá no Paraná. Lá no Rio de Janeiro, quebraram, lá no Rio de Janeiro. Aqui não. Minas é diferente. Minas tem um parlamento que é exemplo para todo o Brasil, independente de quem esteja. nós tivemos problema com a oposição quando o Pimentel era governador. Aí o funcionalismo vinha, xingava, fazia, acontecia, brigava, mas com o nível. Tivemos um problema com o Eduardo Azeredo, tivemos com a Écio Neves, tivemos com Alberto Pinto Coelho, tivemos manifestação com a doutora Anastasia, agora com com o governador Zema, mas nós tivemos as manifestações que foram educados daqueles que estavam aqui. Nós estamos vendo uma minoria hoje que força uma barra e nós estamos vendo com os colegas bater palmas, falando, não, eles estão certos, não estão certos nada. Aqui dentro dessa casa não pode aceitar e não pode deixar mais. Tem gente andando armada aqui dentro. E isso é muito pior. senhor presidente, eu acho que aquela detector de mental chegou armada, pode ser policial civil, militar da Polícia Federal, pode ser que for, tem que deixar fora, não pode entrar aqui. Essa providência, eu acho que vossa excelência tem que ir. Hoje, chamar a mesa, vamos tirar uma determinação e deu problema uma vez, na segunda já não vai ter mais. que quer fazer baderna, que faça do lado de fora, não aqui dentro dessa casa. Entendo que todos têm o direito de reivindicar, de lutar pelos seus direitos, mas ordenadamente. Obrigado. Obrigado, deputado Alencar, pela ótica palavra do deputado Leleco, posteriormente, deputado Casenrique. Presidente, eu fiz questão também de me inscrever para que a gente pudesse trazer luz a esse tema que hoje parece incomodar a todos. Lá na Câmara Municipal de Ouro Branco, as insígnias escritas assim são bem claras, que a divergência de opinião não se transforma em hostilidade. E ontem, e nós temos vivido este limite entre o que é a participação e a violência, nós realmente vivemos nessa casa estes episódios em que nós, por coerência com a nossa luta e formação, sugeríamos, sugeríamos ao presidente da comissão que oportunizasse a participação. Foi isso que defendemos, inclusive, porque somos membros da comissão de participação popular que ontem dava início ao Assembleia Fiscaliza. E assim o fizemos, para que a gente pudesse garantir, inclusive, que esta audiência pública acontecesse no auditório do Zé Lencar. E foi nesse sentido que nós nos pronunciamos diante do presidente Zé Guilherme, para que a gente pudesse ouvir, conforme metodologia ali apresentada, e pudéssemos colocar, inclusive, uma pilha de requerimentos que não são respondidas, sobretudo pelo secretário de governo, que, às vezes, tem respondido que aquilo ali não faz parte do escopo da sua secretaria, que pergunte a outra. Então, nós saímos dali e verificamos que, no ambiente do café, havia ali pessoas que estavam se manifestando com as placas e havia um grande número de pessoas dentro de uma sala que mais parecia uma sauna da polícia militar do que um ambiente propício à participação. Então, a nossa crítica se deu porque o local adequado para acontecer aquele debate não era ali naquele plenarinho. E é claro que nós fazemos isso aqui com a coerência da formação que temos. No entanto, nós tomamos conhecimento de pessoas armadas que não eram só os servidores públicos. Nós estamos com denúncia aqui dentro da casa de deputado que está andando armado também. E eu tenho coragem para dizer que quem dá o exemplo do armamento é exatamente quem cita a violência. E em outros tempos, deputado Alencar, eu também já vi galeria aqui ser esvaziada com servidores da educação. Agora, com a polícia a tolerância deixou de ter limite? É medo? O que é que está havendo? Então, essa é uma questão salutar da gente compreender neste debate, porque aqui o que me parece é que nós, no limite do que é a participação, estamos confundindo gente armada, gente violenta e queremos nos solidarizar de verdade com o deputado João Magalhães e com o funcionário que recebeu o soco que a ele foi desferido. Peço perdão. Então, nós compreendemos que isso não se trata de um debate ideológico entre esquerda e direita. Aqui, a coisa é tão clara que dizer que o espaço de violência, assim como aqueles que fomentaram armamento na sociedade e que agora estão aqui querendo encontrar desarmados os que querem defender democracia, aqui dá um limite que não é um debate ideológico, é violência e a isso nós não podemos tolerar. Presidente, eu encerro dizendo que nós temos compromisso com a democracia e se isso é verdade na fala de todos, nós não podemos compactuar com a violência e muito menos da polícia e muito menos de deputado que entra armado e não é só com os dentes e com a palavra, é com arma de fogo dentro dessa Assembleia Legislativa. Obrigado, deputado Lelec. Só antes de passar para o Carlos Henrique, no centro do edital de convocação, a presidência passa a segunda parte da reunião com discussão e votação de matérias constantes na pauta. Não haver matéria a ser apreciada na primeira fase, a presidência passa a segunda fase da segunda parte da reunião com discussão e votação de matérias constantes na pauta. Antes de passar a palavra do deputado Carlos Henrique, essa presidência cumprimenta os alunos do primeiro ano do ensino médio da Escola Estadual Getúlio Vargas, aqui do município de Belo Horizonte, que se fazem presentes nessa sessão extraordinária. Obrigado pela presença. Com a palavra, a questão de ordem do deputado Carlos Henrique. Bom dia, presidente, caros colegas. Eu estava ontem acompanhando a reunião da Assembleia Fiscaliza e eu fui um dos deputados que me posicionei contra o pedido de que a reunião pudesse ser transferida para um outro espaço de debate. E ficou provado que se a reunião estivesse sendo conduzida em um espaço mais amplo, onde os deputados pudessem estar ali sendo mais expostos do ponto de vista da sua segurança, provou que a decisão do presidente Zé Guilherme, orientada pela segurança da casa, foi uma decisão acertada. Essa ação tem que ser paralisada. Isso vem acontecendo reiteradamente. A ameaça de agressão a deputados dessa casa não podem continuar. o nosso trabalho, as nossas ações, votações, elas agradam e desagradam parte da população. Nem sempre o voto de um deputado será um voto acompanhado da plena satisfação, sobretudo, de servidores públicos, ainda que mereçam melhores remunerações, melhores condições do seu trabalho. Isso é justo, legítimo. E o objetivo ontem dos servidores que acompanhavam a reunião da Assembleia Fiscaliza não eram de debater, eram de atacar, eram de agredir, eram de impossibilitar que os secretários pudessem fazer as suas exposições. Ficou isso claro na manifestação daquelas pessoas que ali estavam. E foi uma falta de oportunidade muito grande de debatermos em alto nível o que os secretários se prepararam para trazer de informações para a Assembleia de Minas, para a Assembleia Fiscaliza, que é uma das ações criadas, mais importantes dessa casa, criada na gestão do ex-presidente Agostinho Patrus, que é trazer os secretários de Estado para prestarem esclarecimento, informações das suas ações, dos planejamentos para a gestão do Estado. oportunidade para os deputados opinarem, criticarem, darem suas sugestões. Então, ontem, ficou muito claro que o interesse não era de ouvir, de se posicionar, o interesse era de atacar e não permitir que os secretários pudessem fazer as suas explanações. o tempo todo palavras de ordem, o tempo todo situações ameaçadoras para os deputados que estavam compondo naquele momento a reunião. A minha solidariedade, como líder da maioria, ao deputado João Magalhães, que logo adentrei ao plenário, fiz questão de me solidarizar a ele, ele disse, poderiam me xingar a mim, mas jamais poderiam xingar a minha mãe. Presidente, o espaço mais sagrado da casa é a tribuna. E eu tenho percebido nessas reuniões que deputados e pessoas que usam a tribuna, eles são pressionados com cartazes atrás e praticamente não se consegue falar. Então, é importante que a mesa diretora dessa casa, possa se reunir e tomar decisões, sobretudo para dar garantias e seguranças para os deputados, para os secretários, servidores, todos nós somos servidores públicos. E o que aconteceu ontem com o deputado João Magalhães foi o que diz o Código Penal, no artigo 317. Desacatar funcionário público no exercício da função ou, em razão dela, pena, detenção de seis meses a dois anos ou multa. Todos podem vir aqui, se manifestar, exigir, cobrar. Faz parte do nosso trabalho. Mas, desacatar qualquer deputado, que somos funcionários públicos, isso aqui é passivo de pena, conforme o Código Penal no artigo 317. Confio na mesa diretora e tenho certeza que ela vai se posicionar. Muito obrigado. Obrigado, deputado Casenrique. Com a palavra para a questão de ordem, deputado João Vítio Xavier. Presidente, gostaria de... Eu tinha escrito, eu gostaria de me somar aos colegas que já se manifestaram. Eu também vejo com muita preocupação o que aconteceu ontem. O deputado Duarte Bestir foi muito feliz na sua fala. Me somo aos colegas, deputados, deputadas, nessa preocupação. Não é possível que essa casa seja uma casa que conviverá com uma agressão a um parlamentar. Uma agressão a um parlamentar, não importa se ela é de direita, de esquerda, de centro, é uma agressão contra a democracia, contra as milhares de pessoas que trouxeram esse parlamentar até aqui. A liberdade de voto, a liberdade de expressão e a liberdade do cidadão, ela não é soberana, ela esbarra nos limites da Constituição e do Código Penal do país. Nós estamos indo para uma escalada muito grave. Numa semana, a gente berrando enquanto o deputado está votando. Na semana seguinte, é soco na face de um parlamentar que, defendido por um servidor público, que acabou sofrendo essa agressão. E aqui, nossa solidariedade a esse servidor e o nosso agradecimento à Polícia Legislativa pelo trabalho duro, árduo que faz e pela coragem que teve ontem o nosso servidor. E quero aqui, presidente, dizer que talvez esteja na hora de pensarmos na proibição desse tipo de personagem aqui no Parlamento. Hoje, nós já temos a identificação facial para a entrada na Assembleia Legislativa e é possível que essas pessoas sejam proibidas de entrar aqui. Se alguém não tem capacidade ou condição de conviver em sociedade de maneira respeitosa, que essa pessoa seja impedida de estar aqui. E outra coisa, que a casa pense em como representar judicialmente, criminalmente, contra quem age dessa maneira. Nós não vivemos mais nos tempos da barbárie. É inaceitável o que aconteceu aqui na casa ontem e é inaceitável que o Parlamento continue assim. O próximo passo vai ser o quê? Matar alguém aqui dentro? Porque, num dia, é gente aos berros ali porque não concorda com a posição de um setor. No outro dia, temos soco dentro de um plenário porque discorda da posição de um parlamentar. Vamos resolver aqui no tiro? Vai virar faroeste, bang-bang? Então, presidente, concordo com todos os deputados que antecederam e trago aqui também a somatória, até mesmo para dar conforto à Vossa Excelência como nosso líder. Sei da preocupação de Vossa Excelência, chegou cedo aqui na casa hoje, já se reuniu com os deputados, já discutiu com os deputados a gravidade do que está acontecendo, nos lidera de maneira muito serena. Sei que não é fácil, porque isso aqui é uma casa que é um somatório de ideias, de personalidades, de visões distintas de mundo, e é muito difícil se construir o mínimo razoável para o diálogo num ambiente tão tensionado como o que vivemos. Mas quero dizer que estou ao lado de Vossa Excelência para esse enfrentamento que se faz necessário e que é inadiável nesse processo. E dizer também que não tem como continuar tampando o sol com a peneira, que é preciso encarar uma realidade. Parte do tensionamento que vem das arquibancadas, ele surge aqui desse plenário, pela irresponsabilidade de parlamentares também que fomentam esse processo. E aí a gente só muda a cor e o lado de um lado para o outro, porque a gente tem sofrido um processo muito forte de uma pressão que não é a pressão republicana, que não é a pressão democrática, é a pressão da tentativa de imposição de determinadas pautas, sejam pautas de direita, sejam pautas de esquerda, mas que estão extrapolando o limite do razoável e o senso de democracia desse país. Não dá para a gente aplaudir servidora que grita com o presidente da Assembleia para bota logo, vota agora, e achar que o outro está dando soco, é violência do mesmo jeito. A gente não trata o homem que grita com a mulher como violência de gênero, ou a violência é só o tapa na cara. A violência é o grito, a violência é o berro, a violência é o excesso de todo tipo. Então, nós não podemos tolerar nenhum tipo de violência nessa casa porque a violência não é democrática, a violência não dialoga com a república e com a democracia. Nós temos que cessar com esse tipo de ação na casa. A presença do público é bem-vinda, a presença do público é importante, a discussão dos processos é importante, mas no limite do bom senso de entender que a democracia se faz com o voto, ganhando ou perdendo, mas não aos berros no plenário da Assembleia, nem aos socos nas comissões e muito menos aos tiros que é o que a gente corre o risco de presenciar em muito pouco tempo aqui nessa Assembleia Legislativa. Não há como continuar convivendo com a violência que campeia nessa Assembleia e incentivada por deputados. Nós temos deputados e deputadas que estão incentivando a violência dos mais diversos modos, a violência pela fala, a violência pela agressão verbal e agora, lamentavelmente, a violência pela força física. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado João Vitor, com a palavra para a questão de ordem, deputada Bela. Obrigada, presidente, Tadeu. Bom, gente, a gente não pode permitir, tenho certeza que o presidente Tadeus Martim Leite tem sido firme nisso, não podemos permitir que a Assembleia Legislativa vire uma casa de violência. Quando nós reiteradamente discutimos o tema da violência política, é sobre isso que nós estamos falando. Não se pode permitir que haja violência entre parlamentares, de parlamentares com o público e nem podemos tolerar a violência do público, das pessoas, da sociedade contra parlamentares. Ontem eu estava em Passos, tive notícias da comissão aqui da FFO, onde aconteceram os atos de violência, expresso a minha solidariedade ao deputado João Magalhães, mas expresso também o meu lamento às restrições de participação social da comunidade que geraram um clima maior de tensionamento dentro da Assembleia Legislativa. Eu entendo que algumas coisas aqui na Assembleia precisam mudar. Deputados entrarem armados, a sociedade entrar armada na Assembleia Legislativa é algo inadmissível, ilegal, antirregimental e que precisa ser levado, inclusive, à comissão de ética dessa casa, para que, se o parlamentar entre aqui, ele seja impedido de entrar e mesmo suspenso. No limite, pode ter, inclusive, a cassação do seu mandato, porque aqui não é o lugar da arma, aqui é o lugar das ideias, do argumento, é o lugar da democracia, aqui não é o lugar da ameaça, aqui é o lugar da discussão, da construção, da busca do bem comum maior. Então, eu vejo com extrema preocupação, isso que foi colocado aqui agora há pouco pelo deputado Leleco, fato de deputados do público estarem entrando armados dentro da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Eu não tinha notícia disso, estou falando do que escutei e que me escandalizou. Nenhuma casa legislativa permite esse tipo de prática. A Assembleia Legislativa não pode, em hipótese alguma, permitir esse tipo de prática. se os deputados têm uma entrada favorecida aqui por não passarem pelos detectores de metais, agora, como é que é, nós vamos ter que começar a passar pelos detectores porque tem uns, desculpa, não estou citando o nome de ninguém, mas posso falar, tem um sem noção entrando armado dentro da Assembleia Legislativa, isso constrói uma cultura de violência inadmissível nessa casa, uma cultura de violência que não compete de forma nenhuma com a democracia que a gente tem que criar. Eu entendo que nós temos que proteger todos os parlamentares da violência política também. Então, de fato, a polícia legislativa tem que estar atenta quando há uma reunião tensionada, quando existe uma tendência aqui, mas isso tem que ser feito sem prejuízo à participação democrática dentro da casa, fazendo o diálogo, o papel de conversa e o papel também de prevenção. Porque imagina, Leleco, o que seria dessa Assembleia Legislativa se sai uma manchete de tiros dado para o alto aqui dentro? Isso é assustador, isso é assustador. Então, tem que ter um trabalho de prevenção com a não permissão da entrada de nenhum armamento aqui dentro. Segundo, o trabalho de inteligência que já acontece pela polícia legislativa, ele tem que buscar um processo de contenção, claro, de algum dano que aconteça, mas um trabalho também na prevenção. Identifica que existe uma manifestação, existe algo, vamos buscar quem organiza aquele movimento social, vamos buscar ampliar o espaço de diálogo e negociação, porque o que a gente quer aqui dentro é que todas as pessoas participem, participem com condições de democracia, de fala, sem silenciamento, essa é a casa do povo de Minas Gerais, é a casa também dos parlamentares, dos representantes, mas é do povo de Minas Gerais. Então, as medidas não podem ser para impedir a participação das pessoas, para restringir a participação das pessoas, mas sim para proteger todo mundo que frequenta essa casa com igualdade de condições. Ninguém é mais importante. O parlamentar que está aqui dentro não é mais importante do que a população que vem participar dos processos políticos democráticos dentro dessa casa. É isso. Obrigada, presidente. Obrigada, deputada Bela, com a palavra para a questão de ordem, deputado Arlen Santiago. Caro presidente, nós estamos aí realmente bastante assustados com o nível que as coisas estão indo no nosso país e agora sendo importados para a nossa Assembleia. A gente, vendo a situação realmente de intensa polarização, e nós estamos vendo que as doenças mentais, elas estão avançando muito. Depressão, ansiedade e com isso as pessoas acham que resolvem o seu problema é na força. Agora mesmo, o deputado Oscar estava me mostrando aqui como é que algumas pessoas estavam se comportando atrás dos vidros. E não era uma pessoa só, eram umas dez pessoas, praticamente quase pulando para quebrar os vidros para poder chegar aos deputados. aí querem que vá para um campo aberto. Naquele nível de tensão, ir para um campo aberto, quem está propondo isso não está querendo que as coisas caminhem bem. Há poucos dias atrás, num campo aberto desse, quase que sai mão de tapa entre deputado e a população quando alguém de lá pega e agride a família do deputado Gustavo Valadares. Olha, isso é inadmissível e ninguém, ninguém acaba aguentando que as coisas realmente aconteçam. Eu acredito que tem vários deputados aqui que gostariam de ter a mesma paciência que Jesus Cristo teve e oferecer a outra face, mas tem hora que não se admite, até porque como pessoas comuns, normais que são os deputados, ele vai chegar na casa dele e vai encontrar com a mãe dele, com o pai dele, com os filhos e falar, ué pai, vai todo mundo te xingar, daqui um dia está batendo na boca, chutando o ser, não é? Ontem com o deputado João Magalhães, um deputado de quase dez mandatos que não tem nenhuma história de violência em nenhuma desses seus mandatos. Então, essa pessoa passa a ser agredida, o deputado João Magalhães. Aí, depois, querem agredir a família de João Magalhães. E a coisa, então, como é que resolve? Não, vamos para um campo aberto. Ora, campo aberto, se não fosse o segurança que tomou um soco para defender o deputado João Magalhães, ele provavelmente cairia no chão e teria ainda muitos chutes e muita situação de violência que nós não queremos nessa casa. Eu acredito e peço que realmente esse tipo de situação não pode ocorrer mais sobre o risco de retrocesso, porque daqui a alguns dias os próprios secretários que vêm para o fiscaliza, eles não vão querer vir mais com medo de também virem a ser agredidos. E aí é ruim para a população de Minas Gerais que perde cada vez mais o espaço de debate. De maneira, João Magalhães, você tem toda a nossa solidariedade e eu mesmo, nas minhas andanças, porque eu sou um deputado que ando muito, nas minhas andanças existem alguns grupos que se preparam para poder criar formas de agressão para poder colocar nas mídias sociais. Então, eu acredito e sei que a mesa vai estar unida, que o presidente Tadeu vai achar uma maneira, mas que nós temos que acalmar os ânimos agora e só acalma os ânimos com a proibição desse Estado e que os presidentes de comissão, na hora que os ânimos começarem a se exaltar, realmente tem que tomar uma atitude mais séria com o apoio da mesa e da polícia legislativa que tem feito um grande trabalho. Obrigado. Obrigado, deputada Arlene Santiago. Essa presidência esclarece que a casa, a Assembleia Legislativa é uma casa de todos, onde todos têm vez, têm voz, através das comissões, através das nossas galerias, mas, de forma alguma, essa presidência, essa casa, tolerará violência contra seus servidores e contra suas deputadas e seus deputados. O que aconteceu na casa no dia de ontem foi algo inadmissível, as providências já estão sendo tomadas e tenham certeza que essa casa é uma casa democrática de todos, mas o que aconteceu ontem não pode ocorrer e não ocorrerá mais dentro dos recintos da nossa casa legislativa. Vamos dar sequência aos nossos trabalhos. A presidência chega à mesa, requerimento do deputado Roberto Andrade, deputado que subscreve na forma regimental e requer à vossa excelência a manutenção da pauta conforme publicação para a plenária do próximo dia 20 de junho. Para encaminhar, presidente. Para encaminhar com a palavra o deputado professor Cleito. É. Sr. Presidente, deputados, deputadas, todos que estão presentes nas galerias, servidores dessa casa, aqueles que trabalham também aqui nos nossos meios de comunicação, da Assembleia Legislativa, eu quero me dirigir, presidente, pedindo que, ao contrário desse requerimento do nobre deputado Roberto Andrade, que seja retirado de pauta o projeto do deputado João Magalhães, que recebeu a emenda que concede privilégios fiscais às locadoras de veículos em Minas. Quero reiterar e reafirmar a fala de ontem, quando apareceu em diversos meios de comunicação, inclusive eu recebi de várias pessoas, um documento que eu chamo de um documento apócrifo, falando da situação se caso nós não aprovamos o projeto que vem para esse plenário nessa manhã, afirmando que perderíamos vários empregos, que as locadoras, elas iam montar o seu acampamento e se retirar de Minas Gerais. O documento é apócrifo, porque ele não tem assinatura de nenhum órgão fiscalizador, não tem assinatura de nenhuma entidade, não tem assinatura de nenhuma empresa, que não teve nem a coragem de assinar, porque se trata de dados falaciosos, mentirosos, haja vista que, além do privilégio que a locadora, dos privilégios, de menor dizendo, que as locadoras possuem, diferentemente de qualquer cidadão que paga 4% do valor do seu veículo de IPVA e as locadoras pagam 1%, Minas Gerais é o único Estado, e isso não sou eu que estou dizendo, é a Associação Brasileira das Locadoras de Automóveis. A Associação Brasileira das Locadoras de Automóveis afirma que nós temos em Minas Gerais um privilégio que só existe aqui, que é o chamado sistema de registro automático de veículo. Em qualquer outro Estado, o registro de veículo em placamento, ele demora sete dias, o que gera uma série de transtornos, o que faz com que, por exemplo, um veículo aqui que é comprado pelas locadoras em uma média de 58 mil, se nós pegarmos esse privilégio que é concedido aqui, em outros Estados, a demora de sete dias para o emplacamento geraria 1%, aliás, geraria uma despesa em média de 580 mil a mais de IPVA para cada veículo. São dados aqui que foram apresentados por um estudo muito bem feito pelo SimFaz Físico, que mostra, por exemplo, que o fato de você ter a Fiat aqui em Minas Gerais, isso ajuda ainda mais na questão dos privilégios concedidos às locadoras. Agora, durante essa discussão, durante o debate acerca daquilo que está posto, eu apresentei várias emendas. Pedia, inclusive, ao relator, deputado Zé Guilherme, que essas emendas fossem incluídas, mas é claro, a gente sabe, deputado Duarte Bechi, que toda emenda que foi apresentada deveria ser negociada com o governo do Estado. E o governo do Estado impediu, por exemplo, que as nossas emendas fossem apreciadas como a emenda que estendia o privilégio às pessoas com câncer, àqueles que precisam se deslocar da sua cidade para tratamento oncológico. Fiz uma emenda para que esse privilégio de 1% fosse concedido a pais que têm filhos com deficiência e precisa transportá-los dioturnamente. Estendia também uma das minhas emendas aos proprietários de motocicletas, aos donos de vans que foram sobretudo impactados pela pandemia e várias outras emendas solicitando transparência, etc, etc. Mas no dia de ontem nós oferecemos deputado Raul Belém uma possibilidade histórica do governo ajudar através da CEMIG as Santas Casas e Hospitais Filantrópicos. Qual foi a emenda que nós colocamos? Eu, deputado Marquinho Lemos, deputado Ricardo que aqui se encontra, deputado doutor Jean Freire, porque estávamos naquele momento participando do debate na FFO. Pedimos ali que fosse colocada uma emenda que desse à CEMIG a oportunidade de anistiar as Santas Casas e Hospitais Filantrópicos das suas dívidas que são históricas e ao mesmo tempo dívidas que se tornaram impagáveis. Essa emenda ela se tornou uma emenda autorizativa e é por isso que nós queríamos pedir aqui aos líderes do governo, ao deputado Gustavo Aladares que aqui se encontra, ao deputado Cásso Soares líder do bloco do governo, ao deputado Gustavo Santana que é líder do bloco de apoio, que tivéssemos pelo menos a sensibilidade de estender as nossas Santas Casas e aos nossos hospitais filantrópicos um aceno, um gesto do doutor Maurício para que a CEMIG possa conceder essa anistia porque o fato dessa dívida ter se tornado impagável faz com que a gente se depare com uma realidade. As Santas Casas e hospitais filantrópicos não têm condições de pagar a dívida. O que a CEMIG vai fazer? Ela vai cortar a energia? Ela vai continuar indo atrás desses espaços impedindo que os mesmos tenham uma certidão negativa de débito que até as impede de muitas vezes receber emendas parlamentares e outros benefícios que partem do Sistema Único de Saúde como existem alguns hospitais nessa situação? É por isso que quando a gente se depara com o que eu vou chamar aqui de imoralidade nós precisamos diminuir danos nós precisamos tentar buscar justiça social e é isso que a gente tem feito. Quando eu falo de imoralidade nem tudo que é legal é moral. É legal ampliar benefícios para as vocadoras? é legal discutirmos aqui essa matéria mas existe moralidade para se debater isso nesse momento? No momento em que nós temos uma série de servidores seja da segurança da educação da saúde de autarquias do governo mineiro pedindo a recomposição de suas perdas salariais que não foram seguidas aí pelos índices inflacionários nos últimos anos hoje a tarde deputado João Magalhães nós temos na APU o dever moral de ampararmos com o projeto de lei que pode ser mudado os servidores e servidoras da Minas Caixa que se encontra numa situação de penúria de esquecimento de sofrimento mas acima de tudo impactados na sua saúde por estarem há três meses sem receber o benefício previdenciário que foi conquistado com muita luta e com muita dedicação a esse estado é preciso então que nós discutamos exaustivamente ainda esse projeto aqui no plenário porque os olhos do Brasil todo estão voltados para essa assembleia que vai votar um projeto que concede mais privilégios a um determinado segmento que nós sabemos é um segmento que está muito próximo do atual governo e que grande parte dos empresários desse segmento foram financiadores de campanha e financiadores robustos através de pessoas físicas que detêm o controle acionário dessas empresas nem tudo que é legal é moral mas a diminuição de danos e a extensão de privilégios a setores que são muito mais importantes é o que nós podemos fazer e corrigir esse erro que essa assembleia está cometendo num momento tão desfavorável para essa casa obrigado obrigado deputado professor Cleito com a palavra para encaminhar o requerimento deputada Macaé Varisto bom dia bom dia bom dia a todos bom dia a todas bom dia a nossa vice-presidenta Leninha eu quero seguir aqui acompanhando aí a linha já apresentada nesse plenário pelo professor Cleito e quero começar dizendo um pouco da situação que a gente vive no nosso estado porque quando a gente discute aqui isenção de impostos isenção de tributação a gente se pergunta né olhando para o estado de Minas Gerais se o nosso estado que quer também propor um regime de recuperação fiscal pode estar falando sério como é que um estado que diz que está quebrado deputado Ricardo quer propor isenção de bilhões para alguns setores essa é uma questão muito forte para nós se a gente anda aí pelo nosso estado parece que está tudo bem né do ponto de vista do funcionalismo nós temos visto nessa casa que não está nada bem porque o funcionalismo do governo do estado está sendo massacrado por essa gestão mas quando a gente olha a qualidade do serviço ofertado no nosso estado também é lamentável o que a gente encontra se a gente falar das estradas não é se a gente observar aí o que a gente vê nas estradas do nosso estado se a gente vê a situação de saúde eu quero aqui falar de dengue chikungunya a população que está me acompanhando aqui por exemplo do centro-oeste sabe que os municípios estão atolados a população está atolada acometida de dengue e não tem nenhuma política pública nenhuma ação do governo do estado para isso no entanto a gente coloca aqui está em tramitação nessa casa e é pauta não é a gente votar a isenção a isenção de 3% né porque o cidadão comum quando ele vai pagar o IPVA ele paga 4% de imposto e agora a gente quer isentar setores da economia que se aproveitam não é que se aproveitam muitas vezes da amizade que tem com o governador que ele gosta muito né do setor empresarial de alguns setores especificamente para querer garantir isenção é muito importante que a população mineira entenda o que significa isenção de impostos e tributos porque quando a gente faz a isenção de impostos e tributos é menos recurso que vai para a escola pública é menos recurso que vai para a área de saúde é menos recurso que a gente tem que garante acesso a política cultural política cultural essa que é abandonada no nosso estado sem financiamento é menos investimento para as estradas que a gente sabe aí a situação cheia de buracos as estradas no nosso estado de Minas Gerais por isso né a gente é na verdade favorável que esse projeto ele seja retirado de tramitação não faz sentido isentar reduzir a taxação de impostos para um setor da economia especificamente esquecendo do conjunto dos mineiros porque o que se faz com essa proposta é simplesmente garantir benefícios né gente benefícios para aqueles setores que são mais amigos do governador mas que necessariamente não tem contribuído nada para o desenvolvimento da população de Minas Gerais nada mais justo que garantir que o cidadão comum aquele que dá duro todo dia para construir a riqueza nesse estado o cidadão comum que sai de casa cedo e vai ensinar nossas crianças o cidadão comum que cuida da nossa proteção e segurança o cidadão comum que trabalha lá na agricultura que trabalha lá na nossa comunidade para colocar comida na nossa mesa o cidadão que roda essas estradas os caminhoneiros que rodam essas estradas para fazer chegar e levar produtos para a nossa economia para esse cidadão comum se ele for comprar o seu imóvel ele não tem isenção por que que para o dono das locadoras né eu fiz um vídeo outro dia na internet teve muita repercussão brincando né com a palavra localiza aí e aí alguém me respondeu Macaé vamos dar um jeito né movida esse projeto fez uma brincadeira aí dos meus acompanhantes das redes sociais porque a população mineira não concorda com esse tipo de situação não concorda com esse então a nossa chamada aqui é para o conjunto dos deputados e das deputadas que a gente não se deixe levar não se deixe levar por essa proposta enganosa do governador Zema que faz no caso do nosso estado né uma tentativa de lei Robin Hood ao contrário porque aqui em Minas Gerais né em vez de fazer uma distribuição pela justiça ou seja distribuir quem tem muita riqueza com quem tem menos riqueza aqui é o contrário aqui a gente tira dos pobres porque isenção de impostos é tirar escola pública do direito dos estudantes da classe que trabalha é tirar o direito à saúde à unidade básica de saúde é direito a uma política de esporte para as infâncias e para a juventude que é empobrecida no nosso estado ao contrário a gente vê aqui tramitando nessa casa uma tentativa né gente de isentar isentar aqueles que tem maior poder aquisitivo isentar aqueles que conseguem ser todos os dias atendidos e sentar na mesa do governador do estado e a maioria da população aos empobrecidos nesse estado que não são empobrecidos por sua própria mas pelo fruto do processo histórico que a gente vive nesse estado de Minas Gerais a essas pessoas tudo é negado a essas pessoas nada é permitido e eu queria ainda aqui nesse momento dizer né das situações de violência vividas nessa casa as quais nós não podemos tolerar mas é preciso a gente entender que muitas vezes o estado o governo é violento com o conjunto da população é violência o que se faz na expropriação do direito é violência o que se faz quando se quer destruir todas as políticas públicas é violência o que se faz quando não permite e não garante aos trabalhadores e trabalhadoras uma remuneração justa então um estado violento é um estado que também acaba criando um crime e um contexto que faz com que os indivíduos sejam violentos então nesse debate da violência é preciso a gente pensar quando a gente usa a caneta nesse lugar quando a gente usa o nosso voto para ser violento contra o conjunto da população esse projeto de lei que propõe redução de IPVA para esses setores é um projeto violento porque tira da boca dos pobres para fazer com que uns tenham mais do que os outros para beneficiar setores que não precisam da proteção do estado quem precisa da proteção do estado são os empobrecidos esses é que precisam da atuação do estado mas aqui em Minas Gerais um governador que defende o não estado na verdade pensa as riquezas do nosso estado somente para aqueles que tem o maior poder que são seus amigos por isso gente para a gente acabar com a violência é preciso produzir também um estado de justiça social e é uma indignidade o que a gente vê aqui com a apresentação de um projeto como esse que retira recursos do estado o mesmo estado que não paga seus professores que não dá um salário decente para os trabalhadores da área de segurança pública mas faz bonito para aqueles setores que apoiaram a sua candidatura obrigado deputado da Macaé para encaminhar o requerimento o deputado Ricardo Campos presidência aproveita e parabeniza o deputado Ricardo Campos pelo aniversário feito neste final de semana parabéns saúde e paz da mesma forma deputado Bruno Engler obrigado senhor presidente quero aqui cumprimentar o nobre presidente nossa vice-presidenta Leninha em seus nomes cumprimentar todos os colegas deputados todas as colegas deputadas e queria muito ganhar um presente de aniversário queria aqui deputado Neleco que esses quase um bilhão e meio de reais que poderão ser sanados causado um dano enorme aos cofres do estado fosse revertido em ações de melhoria na saúde em ações de melhorias nos salários dos servidores públicos estaduais que merecem cada vez mais ter uma dignidade que fosse investido em políticas sociais para poder atender a população com habitação rural com habitação urbana com o programa Leite pela Vida enfim com tantas ações tão importantes que um recurso dessa natureza poderia causar o meu encaminhamento é a proposta da retirada de pauta desse projeto o projeto 2803 2021 do nobre colega deputado João Magalhães é um projeto que deverá ser amplamente debatido com a sociedade debatido com os municípios que são os maiores lesados com essa proposta debatido com a população que diariamente deputada Bela vê em blitz em zona rural dos municípios blitz na zona rural de São João da Ponte na zona rural de Manga na zona rural de Januária na zona rural de Januária aprendendo carros dos pequenos agricultores familiares dos pais de famílias que não tem condições de manter em dia seus tributos seus impostos mas não prende deputado Leleco o carro das locadoras mas não aprende os veículos que estão aí há mais de cinco anos devendo impostos devendo multas e juros em decorrência do não pagamento do IPVA mas agora no ato da venda dos veículos as locadoras querem ganhar uma isenção e um perdão de dívida para nós eu tenho falado aqui é um tapa na cara eu como norte mineiro eu como geraizeiro não posso aceitar que 1,2 bilhões de reais recurso esse que deveria ser usado para pavimentar no mínimo 15 rodovias que interligariam interligarão cidades importantes do norte de Minas do Jequitião e do Mocuri sejam jogados por ralo em favor de grandes empresas de grandes empresas do transporte coletivo aí e também do transporte de passageiros por aluguel trago aqui deputada Bela para você ter noção 1,5 bilhão de reais seriam recursos suficientes deputado Deneco para pavimentar a rodovia a MG 631 a estrada da produção que liga São João da Ponte a Capitão Inéas a MG 479 que liga em Januária a Chapada Gaúcha ligando todo o norte de Minas com o centro-oeste do Brasil até Brasília a MG 408 de Brasilândia de Minas a Buritis a MG que liga Taiobeiras com o Raul de Dentro a 251 encurtando o caminho ali do Alto Rio Pardo com a Serra Geral com o Grande Norte ali também nós temos a 214 de Capelinha a Senador Modestino Gonçalves temos a rodovia de Araçuaí a Novo Cruzeiro e também nós temos a rodovia MG 630 que liga Pedra Azul a Minara eu citei aqui poucas das muitas rodovias estaduais que poderão ou deveriam ser pavimentadas se não fosse essa proposta absurda do governo do estado de tirar uma receita garantida do estado em decorrência de imposto devido dessas locadoras que não pagam que não pagam IPVA mas não tem seus veículos apreendidos enquanto o agricultor familiar lá da zona rural de seus municípios de Almenara de Capelinha de São João da Ponte de Montes Claros se deparam diversas vezes com blitz para prender seus veículos nós temos que trazer um controle aqui a polícia militar deveria estar prendendo bandido deveria estar fazendo blitz nas periferias a beira de tráfico de drogas e não nas comunidades rurais para poder atingir ali o pequeno agricultor familiar o trabalhador rural que sofre diariamente para pagar seus impostos e ver a dificuldade que é o retorno dos impostos garantidos em serviços públicos para ele se não fosse alguns municípios com a sua capacidade de gestão esses agricultores não teriam sequer algum apoio do governo então o que nós vemos aqui é isenção para os ricos e multa para os pobres nós vimos aqui é isso o governo querendo isentar as grandes locadoras de veículos e nós trabalhadores tendo o risco de ter o carro aprendido diariamente com essa proposta do governo a dívida de pva da localiza do senhor salim matar que será perdoada com a aprovação desse pl deputado leleco chega a casa dos 500 bilhões de reais isso a dívida perdoada a receita que o estado deixará de arrecadar em função desses tributos que serão perdoados e serão emendados para essas locadoras chega a casa de um bilhão de reais um bilhão e meio de reais nós teríamos condições de ter o nosso sonho realizado que é o hospital regional do norte de minas o hospital do trauma construído que é o hospital de teoflotone que é o hospital de valadades que é o hospital de curveiro de sete lagoas mas não o governo que alega que é um governo eficiente mostra aí que na verdade de eficiente ele não tem nada e além do mais essa proposta sendo aprovada aqui deputado cristiano deputado Ulisses vai ferir a constituição é uma proposta que fere o artigo 167 da constituição federal pois o governo de minas apresentou um relatório de gestão fiscal comprovando que as despesas do estado ultrapassam a casa dos 95% o ministério público tem obrigação de agir uma ação dessa sendo aprovada nessa casa além de trazer um dano à população mais pobre ao povo mineiro vai trazer um prejuízo enorme ao estado e isso é inconstitucional está aqui a emenda do ex-governador ex-presidente da república aliado do atual governador impede essa concessão então ele vai de encontro o que nós estamos propondo aqui portanto senhoras e senhores população que nos assiste pela tv assembleia fiquem de olho é fato que essa proposta fere a constituição mas mais que feria a constituição ela fere dignidade ela fere a vida do trabalhador mineiro ela fere a vida do homem do campo que está lá produzindo que está lá trabalhando as cooperativas de produtores rurais as associações filantrópicas que não tem perdão de multa de juros de IPVA já essa casa quer validar uma proposta do amigo do governador daquele que foi responsável por financiar 30% da campanha do governador com recursos oriundos dessas isenções fiscais é muito fácil falar que não recebe salário quando se tem um amigo que você perdoa mais de um bilhão de reais de dívida com o estado alguma coisa deve ter porque nós que somos trabalhadores sabemos o suor e a dignidade dos nossos salários e sabemos o quão importante estarmos aqui no dia a dia nessa defesa eu quero aqui saber do governo do estado por onde andam as ações que foram anunciadas no início da gestão e até hoje nós não vemos por aí o programa leite pela vida o nosso presidente da república Lula anunciou o PAA programa aquisição de alimentos com mais de 500 milhões de reais o governo do estado não teve sequer dignidade de nos procurar de propor o governo do estado governo federal do presidente Lula o convênio a manutenção da proposta do PAA Leite em Minas Gerais o PAA Leite aquele programa que eu tive a grande alegria de colocar na casa das famílias norte mineiras do Jequitião e do Mucuri levando leite para mais de 80 mil famílias diariamente gerando emprego e renda para mais de 10 mil agricultores familiares hoje nós só vemos a promessa do governo do estado de que vai executar o programa do presidente Lula mas parece deputado Daneko que só pelo fato de ter um parlamentar denunciando aqui que um programa do governo federal o PAA Leite aqui em Minas Gerais o Leite pela Vida que eles querem apelidar de Leite Minas não é executado não é levado o leite para as crianças tirar o leite da criança é matar as crianças de fome tirar o leite do idoso é contribuir para que ele não tenha uma nutrição saudável melhor e com isso com as suas doenças Zema o Leite pela Vida é um programa de todos o governo federal está garantindo um recurso nós deixamos 20 milhões em caixa e o agricultor familiar está aguardando que o governador tome providências que o IDEN tome providências e coloque esse programa em curso por fim enquanto o governo federal investe 1,6 bilhões de reais nas nossas rodovias em Minas Gerais inclusive deputado Ulisses será uma alegria convidar todos esses deputados dessa casa para em setembro nós darmos ordem de serviços na BR-135 no trecho de Itacarambia-Manga obra essa capitalizada com o nosso deputado federal Paulo Guedes que trabalhou e como presidente da comissão de finanças e tributação garantiu os recursos no orçamento desse ano para fazer essa obra tão sonhada e que tantos tentaram fazer e nunca conseguiram e agora lamentam e ficam rindo que não foi a vez deles por fim quero aqui concluir deputado presidente Itadeu pelo pedido da retirada dessa proposta dessa casa obrigado obrigado deputado Ricardo Leleco para encaminhar o requerimento presidente Itadeu Itadeu Martins Leite senhores deputados e deputadas eu gostaria de encaminhar aqui a nossa palavra em relação a este pedido de manutenção de pauta primeiro eu gostaria de destacar deputado Ulisses líder que ontem nós ficamos boquiabertos com a ineficiência com a incapacidade e com a leitura equivocada que o secretário de governo tem em relação ao estado ao governo e a assembleia legislativa de tudo que aqui ocorreu ontem eu queria destacar que a apresentação do secretário Igoreto foi concluída e se não tivesse sido interrompida eu creio que não ultrapassaria três minutos e por que que eu digo isso porque o secretário veio aqui e eu fiz questão de pedir a cópia da sua apresentação para dizer que o governo de Minas entrou com quinze projetos de lei cujos conteúdos nós temos denunciado aqui no plenário e ele ainda se achou no direito de apontar aqui para todos os deputados que se faziam presentes na comissão de constituição e justiça e dizer que as emendas impositivas elas provavelmente foram pagas porque os dados também não são precisos professor Clayton e o secretário parece que estava num balcão o balcão de negócios do governo Zema que trata tudo com emenda e que trata tudo com o poder econômico a apresentação do secretário Igor Eto nesta casa é de envergonhar abrindo o assembleia fiscaliza e é tão terrível dizer isso que houve uma interrupção e a suspensão e logo depois a reunião foi encerrada mas dado o início da fala daquele secretário eu diria que o governo não está nem aí para a fiscalização da assembleia muito menos para poder dar alguma satisfação política à sociedade mineira é lamentável que ao invés de apresentar 15 projetos de lei a efeito deste nefasto projeto de lei que isenta do pagamento devido porque é dívida com o Estado as locadoras que já tem o benefício porque é bom esclarecer a população que não se retirou o privilégio das locadoras elas continuarão podendo pagar apenas 1% enquanto você cidadão paga 4% de IPVA esclarecido isto nós temos então um governo que manda projetos de lei que não tem nada a ver com a melhoria dos serviços públicos ou do salário dos servidores inclusive nós vivemos aqui deputado Cristiano já que nós priorizamos tratar a concessão das rodovias públicas porque também dentre elas tem as MG tem as ALMGs tem até as BRs em que veja a contradição pela eles vieram aqui o DR na audiência pública do rodominério para dizer que vão aplicar ali o que há de mais eficiente que é o chamado free flow eu não sei se eu falo correto que é a pessoa pagar pelo quilômetro percorrido naquilo que é uma proposta de gastar o dinheiro das vítimas de Brumadinho para beneficiar as mineradoras ao mesmo tempo eles apresentaram uma proposta de privatização das rodovias eles não gostam dessa palavra preferem apelidá-la por concessão onde os pedágios tão absurdos de rodovias cheias de buraco de estradas vicinais estradas de terra onde os pedágios no caso por exemplo entre Nova Lima e Ouro Preto farão com que o cidadão indo e voltando pague 50 reais de pedágio o primeiro pedágio aqui em Nova Lima sairia num lance inicial por 14 reais o outro dentro ainda desse limite dos 70 quilômetros com mais 11 reais 25 você veio e voltou você paga 50 reais que é o valor da gasolina que no governo Lula ela deixou de estar na paridade de preço internacional e voltou a ser de um valor mais justo porque agora nós temos governo no Brasil então eu trago aqui a contradição de um governo que não sabe o que é moderno e atrasado aliás ele não sabe nem o que é novo e velho mesmo porque o seu partido novo já não mais existe porque o grande partido que tomou conta de Minas Gerais é a FIENG ali as mineradoras ali os que querem um saneamento porque querem a privatização da Copasa ali aqueles que querem a privatização das rodovias que também são as mineradoras se instalaram e elegeram o seu governador você sabe quem é o governador de Minas Gerais hoje? pois eu lhes digo o nome dele é Salim Matar ele é um governador eleito sem voto que determina todas as pautas de redução do Estado ao Estado mínimo para o povo para os pobres e o Estado inteiro para os ricos para aqueles que já determinam a política então eu subo aqui para dizer que além de imoral cruel e criminoso esse projeto de lei que concede aqueles que devem ao Estado a anistia do pagamento dessa dívida ele é no mínimo uma escarrada do governador Zema na cara do povo mineiro e é por isso que nós temos aqui feito um processo de obstrução para que a gente no mínimo compreenda que o povo mineiro não aceita esta concessão malfadada que abre mão de um bilhão e seiscentos milhões que poderia pagar o aumento que poderia conceder políticas públicas para o povo e que é negado pelo governo Zema ainda na Assembleia fiscaliza eu quero fazer aqui uma rápida avaliação de que o secretário Igoreto não compreendeu que a relação desse parlamento se deu pela votação no presidente desta casa que fez um compromisso com todos os deputados e com o povo mineiro da Assembleia Legislativa ser independente e não um puxadinho do governo de Estado pois o que o secretário Igoreto veio fazer aqui ontem foi dizer o contrário foi apontar dedo na cara de cada um dos deputados e dizer que ou vota conosco ou sua emenda vai sofrer atraso ou fazer chantagem maior como a gente descobriu e ouviu denunciados aí no próprio processo eleitoral em que ele desastrosamente apontava candidatos para a presidência da Assembleia Legislativa fazendo até o que nós chamamos de contra-campanha porque onde ele entrou tudo deu errado e ontem eu fiz questão deputado Cristiano de buscar aqui a apresentação do secretário Igoreto e eu quero lembrar aqui deputado Bechir que o único que conseguiu concluir a fala ontem para nada dizer foi o secretário de governo o secretário de governo do Zema por isso a gente tem que dar um não para esse chantagista do Zema e dos seus asseclas a Assembleia Legislativa não pode ficar de joelhos diante da FIENG e do Poder Econômico e nem pode se calar diante da ineficiência da concessão e privatização dos serviços públicos e do desrespeito à democracia Zema é fiote de Bolsonaro por isso cuidado é golpista também obrigado presidente obrigada deputado presidenta Leninha me perdoa deputado obrigada com a palavra o deputado Cristiano Silveira muito bom dia presidenta Leninha parlamentares olha presidente a respeito desse requerimento eu queria fazer o seguinte encaminhamento não há condição desse projeto ser votado aqui na Assembleia hoje não há condição presidente acabei de vir aqui da Assembleia Fiscaliza do qual recebemos nas comissões de segurança o secretário de Estado de segurança e com a presença de vários trabalhadores do sistema prisional da polícia civil dos órgãos de segurança pública e lá nós apresentamos um conjunto de problemas que precisam ser resolvidos apresentamos a necessidade da convocação dos policiais penais para a recomposição daquele efetivo também de investigadores falamos da situação que se encontram os estabelecimentos como as delegacias públicas algumas cadeias presídios discutimos a situação dos trabalhadores policiais civis que dentro da estrutura da segurança pública é o primo pobre é o patinho feio do qual as grandes vantagens merecidas vão para a polícia militar e a polícia civil não tem o mesmo tratamento por parte do governo é sabido que há um processo de discussão aqui na casa de mobilização dos servidores da educação da segurança de todos os servidores para que o governo encaminhe para a Assembleia uma proposta de reajuste encaminhou a da educação 12 e pouco por cento não é suficiente e não cumpre o que está na lei para a segurança pública nada foi enviado nenhuma sinalização nenhuma sinalização e ao mesmo tempo o governador diz que há restrição orçamentária que há contingências que o Estado deve que não tem dinheiro mas ao mesmo tempo quer que caminhe aqui de maneira acelerada o projeto para a anistia das locadoras Minas Gerais inteiro está estarrecido o Brasil está estarrecido eu tenho tido contato de colegas deputados pelo Brasil afora de pessoas que compõem inclusive o governo federal eu tenho perguntado vem cá como é que essa história aí de que Minas quer dar anistia para a locadora quer dizer primeiro eles ficam surpresos quando eu conto que a locadora paga 1% e todo mundo paga 4% aí quando eu falo que não como se não bastasse o governador não cobrou a dívida antiga que as locadoras deveriam pagar quando vende o veículo aquela diferença do IPVA e o Estado pode ter deixado de arrecadar mais de bilhões de reais dinheiro que faz falta como se não bastasse o projeto que está aqui neste plenário prevê que as locadoras não paguem também a diferença do IPVA quando elas comercializam o veículo gente é um negócio surreal ninguém em lugar nenhum está acreditando que nós estamos botando um negócio desse aqui na Assembleia um Estado que se diz quebrado um Estado que se diz que tem que fazer regime de recuperação fiscal um Estado que diz que não pode dar aumento que não tem às vezes dinheiro suficiente para tapar buraco a gente não consegue explicar isso para o povo de Minas Gerais que Estado quebrado é esse que Estado quebrado é esse aí está aqui tramitando na casa o projeto que a gente está chamando de PAF é o PAF é uma das condições para o Estado aderir ao regime de recuperação fiscal e também dizer para a União que está adotando medidas com questão aos recursos e aí o governo fala assim não gente tem que aprovar o PAF se não aprovar o PAF o Estado pode até entrar em insolvência tem que pagar 15 bilhões o Estado olha que coisa maluca que coisa maluca tramitam dois projetos aqui na Assembleia de maneira concomitante do qual um o governador diz não nós temos aí fôlego financeiro para dar anistia para bilionários e de outro lado fala não deputado vocês tem que correr para aprovar o PAF porque se não Minas entra em insolvência olha que que loucura que virou Minas Gerais é surreal assim alguém deve estar colocando alguma coisa na nossa água é sério é sério não quer dizer tem que dar benefício para os bilionários ou seja porque tem dinheiro não precisa de dinheiro mas por outro lado corre para aprovar o PAF porque se não o Estado entra em colapso aí Laleco como é que você vai votar o PAF olha Laleco você vai votar a favor do PAF mas o governo votou você não Laleco estou citando Laleco de maneira figurada que eu sei que V. Exª tem muita responsabilidade de convenção mas estou dando exemplo assim colega deputado o senhor votou a anistia para a locadora e agora você vai votar o PAF eu acho até que o governo federal do qual eu não compreendo porque até agora está mantendo a regra do regime de recuperação fiscal do governo passado como premissa para que Minas faça adesão ao atual regime não compreendo honestamente o governo federal tem que falar assim vem cá vocês votaram um negócio aí que é um benefício generoso para as locadoras milhões e milhões de reais e está dizendo que precisa aderir ao regime é um negócio assim gente a Assembleia tem que ter responsabilidade se o governador não tem responsabilidade o poder legislativo tem que ter gente eu acho que esse requerimento do deputado Roberto para manter a pauta para votar esse negócio não tem condição Laleco não dá para nós votar isso aqui hoje não não tem condição porque o povo mineiro tem que saber o que está acontecendo aqui os servidores já entenderam que eu estou vendo uma manifestação que teve lá hoje por exemplo na hora da nossa reunião colocaram lá a faixinha lá assim o sindicato dos policiais tem dinheiro para abrir mão de seis bits receita mas não tem para poder dar aumento para servidor e tem dinheiro para dar benefício para a locadora mas não tem para poder cuidar do serviço público do Estado então assim eu estou falando para vocês que estão me preocupando demais dessa situação eu estou me sentindo extremamente desconfortável com isso extremamente desconfortável a vida tem que ter coerência o que é coerência um mais um é dois a lógica a gente estudou lógica lógica aristotélica cristiano é homem todo homem é mortal logo cristiano é mortal não é esse que a gente estudava na faculdade lógica gente tem que ter lógica na vida para fazer as coisas coerência com as coisas eu não posso votar um trem que vai dar benefício para a locadora e daqui a pouco falar que tem que votar um regime de recuperação fiscal como é que explica isso aí eu falei para os colegas deputados que representam os servidores da segurança e tal estava lá e dizendo estamos do lado de vocês contem conosco realmente não pode então a primeira coisa que vocês vão dizer aqui para os colegas da categoria vocês não vão votar o trem lá das locadoras para dar dinheiro para bilionário antes que o governo encaminhe para casa um projeto que fala do reajustador do servidor de segurança fala aí na frente eles tudo lá e aí como é que é o que nós vamos dizer para os colegas aqui se é para defender defende de verdade não mas só base do governo não pode não aí não não pode não vai ter que ser firmeza ponta firme na palavra então eu quero dizer para os colegas deputados aqui da bancada da segurança que enquanto o governador não enviar para essa casa uma proposta do reajuste da segurança e que seja no mínimo razoável já que está dizendo que pode dar muito dinheiro para o Salim Matai para os donos de locadora não votem não votem a segurança tem que cobrar isso deles falar mas espera aí não pode isso não pode caminhar não pode prosperar então o presidente eu estou aqui tentando trazer essa reflexão portanto esse requerimento ele é um requerimento que em minha opinião não deve ser aprovado e digo mais o requerimento que nós temos que discutir aqui é de retirada de pauta desse projeto com a aprovação dos deputados para que permanecemos nessa discussão nesse debate para que o governo nos explique porque até agora não subiu um aqui na tribuna tem quanto tempo nós estamos discutindo isso Betão você viu subir o líder do governo aqui o vice-líder do governo o líder do bloco do governo alguém do governo alguém que está pronto para votar para falar não gente deixa eu explicar o governo está fazendo isso porque assim é sensado ninguém subiu porque não tem não tem explicação como é que alguém vai subir para explicar um trem que é inexplicável que é injustificável então eu sério mesmo poucas vezes eu me senti tão desconfortável em tributação de projeto como está acontecendo sobre essa matéria aqui na Assembleia se Minas tivesse com muito dinheiro está sobrando dá o benefício para quem quiser não só para eles mas para quem merece de verdade está certo eu já falei aqui que eu não sou contra regimes de tributação mas eu acho que regimes especiais são remédios que você usa de maneira pontual setor está em crise é um setor que emprega muito opa vamos lá provisoriamente você dá um socorro para ganhar um fôlego e superar a crise há uma disputa questão aí de segmento então você tem isso como remédio provisório e não permanente para poder ajudar os setores o Estado com pronofunção e eu fico bravo demais quando os neoliberais o novo Estado mínimo Estado não tem que se meter eu falei isso semana passada está ganhando muito dinheiro o Estado não tem que se meter está quebrado o Estado tem que salvar Estado mínimo não é assim mesmo então quero dizer isso viu deputado Alencar Silveira Jun que nós precisamos fazer um debate uma reflexão sobre esse projeto que da forma que está sinceramente tem problema Minas tem que resolver primeiro suas questões financeiras para depois discutir debater dar benefício para quem quer que seja sobre quais condições nós vamos discutir isso então um caminho contrário ao requerimento Obrigada deputado Cristiano Silveira com a palavra a deputada Bela Gonçalves Obrigada presidenta saudações a todas as pessoas aqui na Assembleia Legislativa Cristiano falou muito bem aqui o Estado de Minas Gerais o Estado liberal liberal do Zema ele é o Estado mínimo para as pessoas mínimo para quem tem fome mínimo para os estudantes mínimo para quem está na fila do SUS mínimo para as estradas e máximo para os amigos do rei para o Salim Matar para a Localiza máximo para as mineradoras é o Estado máximo para o agronegócio é o Estado máximo para aqueles que dependem da salvação do Estado na economia de fato essa é a grande incoerência do discurso além do que Zema de liberal não tem nada é o liberalismo econômico falso que eu poderia dizer que na verdade é um entreguismo e um salvacionismo dos empresários isso de liberalismo não tem nada e um Estado absolutamente conservador nos costumes vide a nossa recente batalha aqui na Assembleia Legislativa contra a retirada do direito das pessoas LGBT da CEDES então é conservador nos costumes é bolsonovista nos costumes e nas políticas públicas é mínimo para os servidores e para o serviço público e máximo para os seus amigos bem a incoerência do discurso de que o Estado está quebrado e por isso precisa aderir ao regime de recuperação fiscal ele aparece todos os momentos e está aparecendo também aqui na Assembleia Fiscaliza primeiro um Estado que se diz quebrado abre mão de receber Macaé 126 bilhões nas possibilidades de renegociação sobre a lei Candir como o Zema fez com o governo Bolsonaro na legislatura nos anos passados um governo que se diz quebrado mas prevê para esse ano 13 bilhões de isenção de CMS é algo que tem alguma lógica um Estado quebrado que está premiando em um bilhão de reais a localiza e as outras locadoras de veículo é algo que faz algum sentido não faz então de fato esse discurso ele é grave e é grave também a situação dos servidores públicos do reajuste do funcionalismo público porque durante a campanha eleitoral o Zema se vestiu de cordeiro e aí vestido de cordeiro ele disse aos servidores do Estado de que adesão ao regime de recuperação fiscal não significaria nenhum prejuízo para as carreiras e para o reajuste do servidorismo público porém a proposta enviada pelo governo para Brasília para o Ministério da Fazenda uma proposta de adesão ao regime de recuperação fiscal propõe o congelamento das carreiras por 10 anos então é 10 anos sem perspectiva de que professoras recebam mais é 10 anos sem que a enfermagem recebam os valores adequados é 10 anos sem que policiais consigam também ter seus salários reajustados é 10 anos de congelamento do investimento no servidor público que é mais importante do que qualquer estrutura quem garante a saúde a educação do nosso Estado são as pessoas as estruturas as condições de trabalho são fundamentais mas em especial as pessoas estão sendo absolutamente precarizadas nesse Estado ontem eu estive presente na unidade da UENG em Passos que é a maior unidade da UENG em Minas Gerais corresponde a 25% da UENG mais de 6 mil estudantes naquele local conversamos com os técnicos administrativos os técnicos administrativos da UENG recebem um salário mínimo e bonificações as mulheres sentem que são penalizadas ao pegar a licença maternidade porque elas veem o salário delas caírem em até duas ou três vezes em função do salário básico é o salário mínimo que está na folha de pagamento isso é de um salário mínimo uma situação assim que coloca essas famílias na situação de pobreza servidores públicos do ensino superior na situação de pobreza grave nós temos também a situação de professores com doutorado recebendo cerca de dois mil e seiscentos reais de salário base imagina você faz termina o ensino básico faz a sua graduação faz depois o seu mestrado seu doutorado às vezes outras especializações para depois de um investimento como esse ser remunerado pelo Estado a dois mil e seiscentos reais e quando você tem uma situação de saúde grave como é o caso de pessoas que estão com câncer elas preferem fazer o tratamento trabalhando porque não é incorporado as bonificações ao trabalho isso gente é um prejuízo enorme ao serviço público que tipo de educação a UENG vai conseguir conferir as pessoas com essa taxa é esse tratamento aos profissionais não é à toa que muitos vão buscar outros concursos outros empregos promovendo a descontinuidade para os estudantes outra situação grave é a da assistência estudantil a maior parte das UENG está nos interiores de Minas e nos interiores de Minas a gente tem ali a cidade de Spolo como é o caso da Unimontes e Montes Claros da UENG Passos Divinópolis Frutal Fronteira recebendo estudantes muitos deles estudantes pobres estudantes que acederam ao ensino superior graças também à estadualização da UENG com a incorporação de mais negros e negras indígenas mas que não conseguem permanecer porque simplesmente não tem o pagamento de uma residência estudantil não tem restaurante universitário aí você imagina que na maior unidade da UENG em Minas Gerais não existe qualquer perspectiva apontada pelo governo do estado para se construir um restaurante universitário eu tenho certeza que com um bilhão de reais a gente faria um restaurante universitário gratuito em todas as unidades mas por que o Salim Matar os donos da localiza merecem ser ajudados e os estudantes não podem ter uma ajuda que garanta as condições de estudo para evitar a evasão escolar e aí agora o governo que gosta muito de penalizar os servidores criou um condicionamento Ricardo Campos de que as bonificações que vão ser adicionadas ao salário baixíssimo estejam condicionadas aos índices de baixa evasão escolar como se fosse dos professores a responsabilidade de combater a evasão dos estudantes não gente todo mundo quer estudar se alguém ingressou no ensino superior fez um concurso e entrou a pessoa quer terminar esse ensino agora se ela precisa trabalhar se ela não tem condição de morar se muitas vezes ela não tem condição de comer e está dentro de sala de aula com fome porque essa é a realidade de muitos estudantes ela vai evadir das universidades mesmo combater a evasão escolar é combater o governo Zema isso sim é a forma como tem destratado o ensino superior do nosso estado quando a gente se escandaliza e faz piada sobre o desconhecimento do governador por exemplo sobre a poesia em Minas Gerais desconhecendo quem é Adélia Prado isso mostra na verdade uma piadinha que mostra a verdade que é o desapreço do governador pela educação pela produção da cultura pela produção do conhecimento no estado de Minas Gerais nós pretendemos juntar essa bancada da educação que é composta pela deputada Macaê Evaristo Lohana Beatriz Serqueira Leleco Jean Freire Ricardo Betão Betão da bancada da educação também junto com outros deputados que estão em cidades onde tem a UENG como deputado Cássio Soares deputado Eduardo do Zereiro temos que nos reunir para fazer uma pauta de reivindicações a estados de Minas Gerais no sentido de valorização das UENGs porque agora já que a gente fez o L e conseguiu eleger Lula estamos tendo reajuste nas bolsas estudantis nos programas de assistência no investimento e quem sabe nos próximos anos até na possibilidade de ampliação de vagas e cursos do ensino superior federal vamos permitir que o ensino estadual fique defasado a esse ponto o investimento por estudante da UENG das universidades estaduais do governo de Minas Gerais é cerca de 10 reais assim sabe por dia o estado de São Paulo investe 58 reais por dia em cada estudante olha a disparidade é quase 6 vezes mais o investimento do estado de São Paulo na educação estadual do que o investimento aqui no município do estado de Minas Gerais então esse desapreço pela educação ele é tem que ser combatido e se tem alguém que precisa de ajuda nesse estado é a educação são os estudantes e não o Salim Matar e não os grandes empresários dono do mundo e os reis desse estado que de fato o governo obrigada presidenta obrigada deputada Bela Gonçalves com a palavra o deputado Alencada Silveira Júnior senhor presidente senhora presidenta senhores deputados telespectadores da TV Assembleia TV essa que nós criamos justamente para mostrar a transparência dessa casa hoje é muito maior porque tem a rede social mas antigamente a gente não tinha a Assembleia só ia primeiro para o conhecimento de todos de Minas Gerais pela imprensa e pelo jornal oficial era o Minas Gerais que circulava em toda Minas Gerais e colocava o pronunciamento dos deputados vamos falando de 30 anos atrás 28 anos atrás e nós presenciamos isso aqui por isso nós criamos a TV Assembleia para quem não sabe nós tínhamos um canal interno aqui que passava no plenário só passava nos gabinetes e aí veio o cabo TV a cabo e o que nós fizemos acertamos com a TV a cabo e puxamos um fiozinho que foi e colocou lá fora antigamente ninguém era concursado aqui da televisão era todo contratado e depois o Ministério Público exigiu que todos os funcionários da Assembleia fossem contratados e hoje eles estão aí alguns são câmeras que acabou hoje é reboto a câmera fica ali em cima e fica lá o pessoal no joystick lá em cima e o pessoal que segurava a câmera está aí para a gente ver o que e o que está fazendo a Assembleia cresceu tem uma boa equipe de jornalismo e foi a primeira do Brasil eu mandava outro dia aqui um congresso que nós participamos em no México sobre o o andamento da TV legislativa naquela hora e com certeza Minas Gerais mostrava que tinha sido a primeira TV do Brasil mas estou falando isso aí porque estou tentando procurar aqui um documento que que foi enviado eu solicitei a Secretaria da Fazenda é documento para a gente saber recebido o deputado Mareirinho a gente falou é um absurdo que eu estou ouvindo agora porque é muito bom que o pessoal fica acompanhando a TV Assembleia e fica vendo vocês estão dando um benefício para as locadoras estão falando muito do Salim Matar a localiza mas não é só a localiza não é para todas as locadoras 70% das locadoras estão em Minas Gerais e vão continuar em Minas Gerais nós não estamos nós não estamos dando nenhum benefício nós estamos mantendo o que tem nós estamos mantendo o que tem aqui em Minas 1% do do preço do IPVA mas se o pessoal quiser sair aqui e ir para o Rio eles vão ter um benefício maior lá eles vão pagar 0,5% Rio de Janeiro a relação está aqui na Bahia no Espírito Santo vou repetir mais uma vez em Minas Gerais no Paraná em Pernambuco Rio Grande do Norte Sergipe Tocantins Goiás Mato Grosso Rondônia Rondônia e Santa Catarina todos esses estados também 1% então nós estamos mantendo esses empregos aqui e é isso que nós estamos fazendo tem um patrasmente que existe uma dívida essa dívida estava no projeto para ser perdoada a Assembleia de Minas a comissão resolveu e fizemos vamos tirar essa dívida a dívida continua no Estado o Estado vai ter que pagar as alugadoras vão ter que acertar essa dívida vão acertar essa dívida porque nós não estamos dando nenhum desconto remissão nessas dívidas então ela será cobrada pelo Estado está na justiça hoje eles estão com a liminar lá se eu não me engano por isso que eles não pagaram até hoje mas uma hora vai ter que julgar e eu tenho certeza que aqui vai julgar porque aqui os processos no TJ andam então com certeza quando se fala de estrada eu tenho um projeto aqui nessa casa que o dinheiro do IPVA que é pago pelo IPVA ele todos pagam era para ser aplicado no sistema viário aí nós teríamos com certeza uma estrada bem melhor do que a gente tem hoje ah mas é pouco só o dinheiro do IPVA é pouco mas ajuda mas pegam esse dinheiro do IPVA não só Belo Horizonte não só Minas Gerais mas todos os municípios porque para quem não sabe o dinheiro do IPVA que você paga que eu pago 50% é do Estado 50% vai ser do município onde você implaca então 4% 1% de locadora 50% vem para o Estado ele vindo para o Estado o Estado o Estado faz o que junta isso no caixa único e paga funcionário e paga escola e paga tudo que tem aí quando se fala de aumento da força de segurança eu quero deixar mais uma vez sou favorável como sempre fui eu acho que temos que sim ouvir do governo e mandar para essa casa uma reposição uma reposição salarial ver o que vai ter de aumento ver o que vai ser feito mas não é com pressão igual foi feito ontem para sair até na pancadaria eu acho que ninguém precisa disso e isso aqui nesses mandatos todos que eu tenho oito mandatos aqui dentro eu não estou acostumado com isso ainda falava hoje que nós vimos um amigo deputado agredido no mandato passado do coronel Sando ele e a sua família e nós ficamos do lado dele nós ficamos do lado do Valadares nós vamos ficar do lado do João Magalhães nós vamos ficar do lado do Ricardo de quem for porque isso aqui é um parlamento e nós temos a defesa e nós temos a liberdade daqui na tribuna a gente poder falar então o que acontece vou votar vou votar favoravelmente vou trabalhar favoravelmente para a gente não perder para os outros estados que a gente perde ah vou repetir mais uma vez mas a localiza que é do Salim ela ajudou o governador ele pode ajudar quem ele quiser ele pessoa física tem dinheiro vai ajudar quem ele quiser outras locadoras ajudaram outros começa a pegar a prestação de conta de todos aqueles que foram candidatos ao governo que foram candidatos nessa casa deputado você vai saber lá na minha página você vai ver na minha prestação de contas quem me ajudou na minha campanha e eu mesmo me ajudei na minha campanha o que eu gastei está tudo lá o que nós gastamos aqui todos que estão aqui dentro hoje tiveram as contas aprovadas todas eles todas elas e eles então não é aquele negócio de falar mas vai dar desconto não nós estamos mantendo o que tem hoje lá no município de Itabirito eu estou falando na câmara municipal se a pessoa paga 4% do IPVA 2% vai para 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 o município o que eu falei com a câmara lá e estou tentando isso nós vamos disponibilizar um desconto de 50% do que recebe a prefeitura de Itabirito para todos os veículos blindados de Minas Gerais sem placado lá qual que é o problema hoje nós temos dois carros emplacados em Itabirito são blindados se a gente fizer isso ou Divinópolis se o prefeito Divinópolis amanhã falar o seguinte ó todos os carros blindados em em Minas Gerais podem vir para cá que eu vou dar 50% do que eu tenho para vocês ele vai aumentar essa receita do IPVA para aplicar na cidade então isso eu quero deixar bem claro e quero lembrar para vocês o seguinte a justiça aqui ela anda se está lá os juízes estão os embargadores vão 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 julgar eu tenho certeza vão julgar breve aqui a justiça anda diferentemente do estado do Rio de Janeiro onde tem um desembargador Celso Adriano que está com aquele processo daí da casa do 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 Renato minha lá em Angra dos seis que já tem um ano e ele não julga e agora para vocês entenderem que já ouviram em toda a imprensa foi dado a extinção do processo lá a perda com o advogado que é o Willian Thomas já foi dado a perda lá em Angra dos Reis e o desembargador que é amigo né amigo de alguma pessoa lá falou não isso aqui sou eu que mando vocês não mandam mais nada então a justiça no Rio está desse jeito eu vou ter oportunidade de subir nessa tribuna e contar e mostrar tudo o que está acontecendo nós estamos recebendo aqui nos próximos dias o senhor Eugênio Aragão é um advogado criminalista foi até do governo é da Dilma e ele vai vir aqui para fazer uma palestra e lá para concluir e lá nós vamos ter oportunidade de perguntar para ele eu e vários jornalistas que estão aqui com curiosidade o senhor recebeu a procuração de uma pessoa que não te conhecia que eu também não conheço o senhor fez andar e pediu uma reintegração de posse com a sua assinatura o senhor Eugênio Aragão vai ter que explicar isso se não explicou lá em Brasília se não explicou para o juiz lá no Rio de Janeiro aqui ele vai ter que explicar por que que a procuração a imprensa divulgou que está com assinatura falsa da pessoa que contratou como é que você é advogado é contratado se você não conhece a pessoa então isso nós vamos saber então faço um apelo aqui para que a justiça e olha que a justiça do Rio é séria também mas não anda nós temos que saber desse desembargador doutor Adriano Adriano Celso vou pegar os outros detalhes para ir falar no Brasil o porquê demora tanto para julgar uma coisa já tem um ano e está sentando em cima dela muito obrigado obrigada deputado Alencar da Silveira Júnior em votação o requerimento as senhoras deputadas os senhores deputados que o aprovam permaneçam como se encontram aprovado o requerimento com a palavra a questão de ordem deputado Bosco apresada presidente deputada Leninha através do qual cumprimento todas as deputadas e deputados é presidenta eu solicitei essa palavra de ordem aqui é exatamente para na condição de ouvidor desta casa manifestar aqui as minhas solidariedades ao deputado João Magalhães que foi vítima no dia de ontem de uma agressão nesta casa nós entendemos de que esta casa deva ser exemplo desde nós deputados e deputadas servidores e sobretudo e sobretudo daqueles que também frequentam essa casa mesmo na defesa dos seus interesses legítimos sendo eles servidores públicos do Estado ou sendo cidadãos do Estado de Minas Gerais o diálogo o bom entendimento através do discernimento ele cabe em todos os espaços e sobretudo aqui no Parlamento Mineiro então quero aqui prestar a minha solidariedade ao deputado João Magalhães e todos aqueles que em outros tempos também sofreram aqui ameaças e também foram agredidos tanto de forma física ou por palavras isso é de fato inadmissível então quero aqui ser solidário e ao mesmo tempo compartilhar com todos aqueles que utilizaram aqui dos microfones dessa casa para fazer essas manifestações e solicitando à mesa medidas urgentes para que esses fatos não ocorram mais dentro desse Parlamento Mineiro e gostaria aqui senhora presidenta Leninha em dizer que eu não tenho dúvida de que a mesa sobretudo sobre a sua liderança a liderança do nosso presidente Tadeu com os demais membros tomarão as devidas medidas necessárias para que realmente possamos ter um ambiente saudável um ambiente verdadeiramente democrático onde os deputados possam exercer de fato seus trabalhos e onde os cidadãos também de forma soberana mas em caráter de paz poder defender aqui os seus interesses e encerrando aqui essa nossa fala eu gostaria aqui de fazer uso aqui das palavras que foram ditas aqui há pouco tempo pelo ex governador de estado ex deputado e presidente dessa casa Alberto Pinto Coelho abre aspa de que em Minas Gerais não faltará um palmo de terra para as pessoas de bem e sobretudo para o bom entendimento que estas palavras ditas pelo nosso ex-governador ex-deputado dessa casa Alberto Pinto Coelho possa valer também que dentro desse parlamento mineiro que dentro desse parlamento mineiro não falte espaço seja no plenário ou fora desse plenário para as pessoas de bem e sobretudo para o bom entendimento muito obrigado seu presidente obrigada deputado Bosco votação em segundo turno do projeto de lei 2.803 de 2021 do deputado João Magalhães que autoriza o poder executivo a celebrar convênios com os municípios que assim optarem para desempenhar atribuições de fiscalização e de cobrança do imposto sobre a propriedade de veículos automotores e IPVA de que trata o inciso terceiro do artigo 155 do inciso tc 3 do artigo 158 da Constituição da República a comissão de fiscalização financeira opinou pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresentou ao vencido no primeiro turno emendado em plenário voltou ao projeto a comissão de fiscalização financeira que opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 2 que apresenta ao vencido em primeiro turno e pela rejeição da emenda número 1 com a aprovação do substitutivo número 2 fica prejudicada a emenda número 6 com a palavra para encaminhar a votação pelo prazo de 10 minutos o deputado doutor geal freire muito bom dia companheira presidenta leninha colegas deputados deputados aqui presentes público que nos assiste pela tv assembleia e aqui presencialmente deputado leninha eu gostaria de usar um minuto da minha fala para pedir um minuto de silêncio por uma figura histórica seu lidirico lidirico José de Almeida que faleceu no último sábado aos 96 anos deixou a esposa dona Iaiá uma pessoa também maravilhosa que faz história na cidade de Araçuaí e região e seu lidirico deixou uma história em toda região costumava dizer que seu lidirico sabia tratar muito as diferenças atleticano não discutia nunca com cruzeirense até porque ele dono da venda ele sempre falava eu vou discutir com a cruzeirense de maneira ideológica ideologicamente falando com muitas diferenças mas ai se todos aqueles que tivessem diferenças uns dos outros agissem como seu lidirico com muito amor com muito carinho dialogava com todos expunha as suas posições e ouvia a todos pai de 15 filhos um deles sendo coronel Gilvan foi coronel do corpo de bombeiro do nosso estado quero deixar aqui o abraço a toda a família a todos os filhos netos toda a família do seu lidirico e dizer que fará muita falta para todos nós em Araçuaí em todo o vale de Tchonha todos devem conhecer a música que imortalizou toda a história do seu lidirico fala sobre na venda do seu lidirico do companheiro ediberto então eu quero pedir aos companheiros e companheiras que nós possamos fazer um minuto de silêncio pelo seu lidirico é regimental passamos um minuto de silêncio do seu lidirico Amém. Senhor Lidirico, vive para sempre nas nossas memórias, na memória do povo do Vale, de toda Minas Gerais. Companheiros e companheiras deputados, deputadas, nos últimos dias nós temos debatido muito sobre esse projeto de lei, deputado Ricardo, que traz esse favorzinho aos que mais têm no Estado. Diz que um deles até presta serviço de maneira voluntária ao governo, levando para o governo o saber do mundo privado, diz que desenvolve tão bem de maneira voluntária, que não recebe salário para isso. Imagina se recebesse. Olha o salário que já recebe nesse presentinho, nessa isenção que o governo traz a todas as locadoras, mas os maiores beneficiados vão ser aqueles que ajudaram na campanha do governador. Isso, enquanto cada mineiro, cada mineira, continua a passar pelas estradas em péssimo estado de conservação. Enquanto isso, deputada Leninha, eu localizei aqui no meu celular, estava olhando aqui, deixa eu ver se eu localizo alguma coisa. Eu localizei aqui uma empresa que se chama Localiza, Colocou nas suas redes sociais agora, na última semana, ela gosta muito de ensinar a fazer, passar receitas para ensinar a fazer quitutes. Enquanto o nosso povo sofre, enquanto o governador diz que não tem recurso para aumentar o salário dos servidores, enquanto a FEMIG está de greve, servidores da saúde de greve, enquanto os professores não recebem o piso, a Localiza diz o seguinte, em pleno mês de junho, Quais são os seus planos para junho? A Localiza perguntando ao povo mineiro, quais são os seus planos para junho? O meu é experimentar todas as deliciosas comidas de festa junina, e dançar quadrilha com o meu amor, para evitar, para entrar no clima. e passo uma receita aqui, falando de uma pessoa que ensinou, não vou citar o nome da pessoa, me ensinou a fazer um famoso bolo de milho. Vem conferir. A Localiza ensinando o nosso povo fazer um bolo de milho, enquanto recebe milhões. Isso não é um bolo de milho, isso é de um milhão, de dois milhões, de três milhões, de um bilhão. Haja bolo de milho para fazer com tanto milhão. Isso aqui, deputada Beatriz, dá para fazer pamonha, mingau, dá para fazer tantos quitutes. Outro dia ela estava ensinando a fazer um baião de dois. Um deve ser ela, o outro é esses, que concede esses valores de isenção a essa empresa. E que ganha duas vezes, porque depois, quando vai vender os seus carros, como não pagam o que deveriam pagar, podem vender mais barato do que qualquer cidadão que queira vender o seu carro semi-novo. que queira vender o seu carro usado. Ela pode vender mais barato. E agora nos chama para fazer bolo de milho e para dançar quadrilha. Eu estava dizendo o seguinte, aquela parte da quadrilha que fala, olha a chuva e a mentira, parece que estão zombando da nossa cara, ela deve estar pensando assim, olha as estradas em ótimo estado de conservação, não, é mentira. E por aí vai. Anarrier, no francês, quer dizer voltar, voltar atrás. E está querendo voltar, é retroativo, inclusive, esses benefícios, essa isenção. Eu gostaria de continuar falando mais, deputada, mas eu vejo que o plenário está vazio. Eu gostaria de pedir encerramento de plano por falta de coro. Obrigada, doutor Jean. A presidência verifica de plano que não há coro para a continuidade dos trabalhos. Encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para a reunião ordinária de logo mais às 14 horas, com a ordem do dia já publicada. Levanta-se a reunião. Você acompanhou a reunião extraordinária.